Segurar a raquete, tocar a cadeira, fazer o giro enquanto a bola quica do outro lado e alcançar novamente a bola para completar a jogada. Eita que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo e mesmo assim o Jorcelino joga pau a pau com outros jogadores. O Adam é mais novo, tem boas condições físicas e confessa, não é fácil ganhar desse adversário. Ele tem uma habilidade que poucos têm, apesar de estar em uma cadeira, isso não diminui ele em nada, pelo contrário, o grande fica pelo esforço dele. Então ele tem um jeito diferente de bater na bola, de colocar, que dificulta para a gente o adversário. O Jorcelino é jogador de tênis em cadeira de rodas há cinco anos. Antes era jogador de futebol, mas uma artrose no quadril fez com que ele tivesse que deixar de praticar esse esporte. Esse ano completou cinco anos que eu pratico tênis de cadeira de rodas e o meu ranking foi melhorando e com isso a gente motivando a praticá-lo. O Jorcelino, mais conhecido aqui como Ferreira, ele até consegue levantar e andar no dia de dia, ele anda, normal, por conta dessa prótese. Mas é praticar o esporte mesmo que não dá e levantar da cadeira, o senhor consegue? Sim, eu consigo levantar, sim. E conversar comigo em pé? Sim. É praticar esporte que não dá. Não, não dá. Então vamos conversar um pouquinho em pé então. Eu seguro aqui para o senhor. Dói para levantar? É, dói um pouco com relação à coluna, porque eu tenho hernia de disco, eu tenho esponja de artrose. Isso tudo são consequências de ter colocado a prótese? É, justamente, porque teve o desgaste no quadril e afeta a coluna e também eu tive trombose na perna direita também. E por o senhor ter condições de andar, mas praticar esporte em pé não dá? Já tentei já algumas vezes, mas trava a minha coluna, entendeu? Quando eu tenho hernia de disco, então há uma sobrecarga na coluna, então trava e eu fico vários dias, às vezes até sem andar. Quem tem o vício de se manter em movimento e suar a camisa, não admite a possibilidade de parar. O tênis em cadeira de rodas foi a opção para continuar praticando algum esporte. A cadeira foi realmente um facilitador para mim desenvolver o esporte, né? Porque não afeta tanto. Apesar que mesmo na cadeira, quando a gente levanta, igual eu levantei agora, né? Há realmente muitas dores, né? Até a gente adaptar novamente a andar. E hoje, com 64 anos, o Jorcelino treina de segunda a segunda. Só esse ano já foi três vezes campeão e acumula troféus. No ranking de melhores, ele está em primeiro do estado de Goiás e quinto do Brasil. Eu jogo tênis. Eu acho que eu teria que fazer esforços 50 vezes mais para tentar jogar o que ele joga. Porque assim, não é fácil sentar naquela cadeira, tocar a cadeira, tocar a raquete, girar e fazer o movimento. Não, não é para qualquer pessoa, não. Isso aí é bom porque é o seguinte, aquela pessoa que está ansiosa em casa, fala assim, nossa, eu não quero ir na academia, nossa, eu estou com preguiça de fazer isso. Se espelha nele. Vem cá ver o que ele faz. Em meio às dificuldades, o pensamento de desistir já passou pela cabeça do atleta. Mas o amor pelo esporte foi muito maior. Agora não, agora a gente está motivado, a gente quer melhorar o ranking da gente. A gente, graças a Deus, hoje melhorou bem. Esse ano teve bons torneios, do nível bom. E com esses resultados, eu acredito que a tendência é melhorar. Se Deus assim, lógico, permitir, pela condição clínica. Porque a gente vai fazer 64 anos agora em dezembro, no final de dezembro. Então, se Deus assim o permitir, para a gente ter saúde, a gente pretende realmente continuar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma